Eu vim aqui trabalhar com o Dudu Farias, olha só o que que eu encontro aqui, olha, primeira pessoa. Surra de beleza. Olha, Jacqueline. Ah, eu achei que você... Olha, olha aqui. É uma roda, meu amor. Meu saudade de você, você some, né? Aí eu vejo ele sempre, eu sempre conheço. A pandemia, olha lá. E olha ela, maravilhosa, que veio salvar a gente, né, Mariana? Ai, que dificuldade de fazer magia, cara, que saco. Essa hora da noite, né, tem que atender o Mariano. Achei um porre. Vai ver ele de cueca, muito chato. Ai, vendo ele de cueca gritando, para com caca. Tá difícil, cara. E esse encontro aqui, olha, Carlinhos, Mariano e Jacqueline. Enfim, encontrou o Carlinhos, né? Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo bonito. O dia já começou por aqui. Preparando para ir fazer meu aeróbio em jejum. E passando para desejar um dia abençoado para todos vocês aí. E assim ficou pronto. Vou fazer meu aeróbio em meu aeróbio. E assim ficou pronto. Um dia abençoado para todos vocês. E assim ficou pronto. Obrigado.